Fala corredor e corredoras, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Aidei na Corrida, tudo beleza? Galera, eu tô aqui em São Bernardo do Campo, vim mostrar pra vocês essa pista aqui que foi construída aqui na Francisco Prestes Maia, começando aqui na parte da esquina com a Tiradentes vamos descer até lá no centro de São Bernardo e ver como que ficou a nossa pista mais uma pista em São Bernardo pra gente vir aqui treinar, fazer nosso treino, se divertir então vambora, vamos correr! Iniciei o trecho aqui na parte de cima, esquina com a Tiradentes, Prestes Maia com a Tiradentes vamos descer de sentido o centro de São Bernardo do Campo, vambora, vamos conhecer essa pista aqui primeiro cruzamento aqui, na parte da 2 de Outubro aqui misturado com a ciclovia e parte pra corrida também, pé desce, fazer o trecho todo aí e aí e aí e aí e aí pra quem vem em sentido centro, descendo ali da Prestes Maia, descida o restante plano e quem faz no sentido contrário, do centro sentido a Tiradentes, vai pegar plano e o finalzinho uma subida vamos ver quantos quilômetros que dá a pista aqui ao longo da pista foram plantadas algumas mudas aqui de árvores, né, então daqui a um tempo quando crescer vai ficar bem legal, fechado aqui por árvores, vai ficar bem arborizado, sombrinha, vai ficar gostoso a galera já tá aproveitando a pista aí, mesmo com o final da, bom dia mesmo com o final do, das obras a galera já tá aproveitando aqui já finalizando aqui a, a pista, quando chega aqui na esquina da, da Santa Filomena ela termina aqui, ó, já próximo da Marechal Deodoro no bairro centro vamos dar uma olhada agora no aplicativo, quanto que ficou a quilometragem lá do começo dela na Tiradentes até aqui galera, olha só é, começando ali na esquina da Tiradentes, né, pegando todo o percurso aqui até lá embaixo na Santa Filomena deu um percurso de 1550 metros no Adidas Runer então um treininho aí de um quilômetro e meio se fizer, rida e volta percurso aí de três quilômetros pra gente vir treinar beleza? lembrando que aqui na Avenida Francisco Prestes Maia centro de São Bernardo do Campo pega lá do começo esquina da Tiradentes e desce e vai até a a esquina lá com a Rua Santa Filomena pontos negativos, é claro, a avenida principal então aos cruzamentos, os faróis tem que dar aquela parada evitar aí um acidente, para também o seu cronômetro pra não atrapalhar o seu tempo aí pontos de hidratação também não tem não é um parque, né, então a avenida principal apenas essas duas situações aí negativas que a gente pode pontuar os demais tem plano, tem descida, tem retão tem subida pra quem pega aqui sentido a Tiradentes e tem descida quem pega sentido a Santa Filomena beleza, vem pra cá, vem treinar, vem conhecer a pista então vambora, vamos correr tá, vem treinar pr have it ... ... ... Tchau, tchau.